Ia-pa-dum-ba, um-na-pa-dum-ba Ia-pa-dum-ba, um-na-pa-dum-ba Ia-pa-dum-ba, um-na-pa-dum-ba Ia-pa-dum-ba, um-na-pa-dum-ba Recebeste cantando o conto do garimo que é no meu peito Que o sol da minha terra pinte um arco-íris de teu cacimbo Tem um verde lindo, tão lindo Tem um verde lindo, meu camara fala assim Tem um verde lindo, tão lindo Tem um verde lindo, minha camara fala Ia-pa-dum-ba, um-na-pa-dum-ba Ia-pa-dum-ba, um-na-pa-dum-ba Ia-pa-dum-ba, um-na-pa-dum-ba Ia-pa-dum-ba, um-na-pa-dum-ba Ia-pa-dum-ba, um-na-pa-dum-ba Chega perto coa voz que do teu falar Encantame o xeito Que a choiva desde o céu se deite no teu chande